Amanhã sábado é dia D de vacinação contra o sarampo. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Tiago Pimenta, quem é que precisa se vacinar? Bom dia pra você. Oi Renata, bom dia. O foco principal dessa campanha é imunizar pessoas entre 5 e 19 anos. Vale dizer que o sarampo é um vírus de alta transmissibilidade. Só pra se ter uma ideia, uma pessoa com a doença pode contaminar outros 18 indivíduos. A doença é grave e pode matar. A gente lembra que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a registrar morte por sarampo neste ano. Um bebê de oito meses, o primeiro caso da doença em duas décadas por aqui. No ano passado, 526 municípios também tiveram casos de sarampo. Foram mais de 18 mil casos e 15 mortes. O Ministério da Saúde encaminhou neste ano cerca de 4 milhões de doses da vacina tríplice viral, acima da quantidade do que havia sido demandada pelos estados. Outras duas etapas de mobilização nacional devem ocorrer em junho e agosto, para reforço do público de 20 a 29 anos e para a população de 30 a 59 anos de idade. E é sempre bom reforçar que a vacina é segura e eficaz. Renata. Certo, Tiago. A gente viu aí o vídeo da campanha que o Ministério da Saúde alerta para essa vacinação. É muito importante mesmo. Obrigada, Tiago.